Eu queria falar também um pouco da pintura, né, porque anos 80 era pintura, foi pintura aqui nos Estados Unidos, na Europa, eu acho que foi um período muito rico. Eu sempre tive ligado a questão da imagem, eu me preocupo mais com a história da imagem mesmo que com a história da arte, porque história da arte você não sabe mais o que é hoje em dia, né, você não sabe mais o que que é arte, tudo é arte, você pode fazer qualquer coisa com arte, não tem mais limite, etc e tal, então fica muito difícil você definir o que é a história da arte. Já a história da imagem é uma coisa que vem lá das grutas de Lascaux, porque a imagem vem de lá, uma coisa extraordinária, já e passando, passando pelo nanquim chinês em papel de de Maurier, que é o papel que os chineses inventaram, né, e vai embora, tem Idade Média, Bosch, Cezanne, chegando até chegar hoje em dia, em que a imagem ainda está bastante forte, né, e principalmente nos chineses, né. A arte contemporânea, a arte contemporânea chinesa, pra mim, é uma das mais dinâmicas que existe, uma das mais ricas, o que eu tenho visto por aí, eu não estou me referindo ao Ai Weiwei, não, hein, porque o Ai Weiwei é, pra mim, a ponta do iceberg só, ele é muito ocidentalizado, eu não sei se... Estou me referindo às pessoas que fazem uma arte que é global, mas é local ao mesmo tempo, isso que é curioso no chinês, né, ele está ligado à própria civilização dele, local, faz uma arte global, porque o chinês está em tudo quanto é canta, hoje em dia é o maior comprador de arte do mundo, né, depois dos americanos, vem os chineses. Eles investem muito nos seus próprios artistas, que é uma característica que eu acho que é importante, é, me pergunto se no Brasil também, se investe tanto nos seus próprios artistas, quanto os chineses investem nos seus. Eles são figurativos, a maior parte, são figurativos, por quê? Porque eles vêm, isso aí tem que explicar a trajetória, é, a China no mal, era o realismo socialista, entendeu? E as escolas de belas artes, como exército, então o pintor ali, o artista, como se fosse um soldado, disciplina militar, o artista aprendia a desenhar nanquinha, pastel, aquarela, guache, tudo, óleo, acrílico, tudo que você quiser, todas as técnicas, de uma maneira minuciosa, extremamente rigorosa, para fazer o realismo socialista. Depois do mal, a coisa se abriu, é, ficou, é, muito mais, é, livre, e hoje em dia você tem uma geração de artistas que tem essa técnica aí, compreendeu, de desenho, de pintura, etc., não, impecável, é, e trabalhando com materiais, é, que fazem parte da sua própria cultura. A gente vai ter que se acostumar cada vez mais com o nome chinês, porque eles vão, vão tomar a coisa completamente.